Muito boa tarde para todos. É um grande prazer e uma grande honra estar novamente nessa casa, onde eu certamente me sinto bem à vontade, e principalmente, cada vez que eu venho aqui é sempre para rever os amigos, não é, doutor Sobral? Apesar das suas ocupações passarem mais tempo lá em Brasília do que com a gente aqui, e sempre fazer novos amigos e ter a oportunidade de expor um pouco o trabalho que eu procuro realizar. Eu prometo que eu não vou me estender muito, porque cada vez que eu tento me estender muito, doutor Sobral costuma dar aquelas olhadinhas assim para mim, eu já sei, não, estou esticando demais. Minha intenção hoje é justamente passar alguns aspectos sobre a investigação de cibercrimes. Nós tivemos a oportunidade, no período da manhã, de ouvirmos uma grande mente a respeito do que é a investigação de cibercrimes, mas com foco dentro da iniciativa privada. O professor Fernando Pinho trouxe algumas informações que são interessantes, e mostrou que, na maior parte das vezes, a iniciativa privada, ela tem sucesso em fazer frente a muitas questões que estão relacionadas a essas práticas delituosas. Agora, a pergunta que sempre é feita e que não quer se calar, qual é o potencial qualificativo, quantitativo, que as forças de segurança pública dentro do nosso país, elas têm para fazer frente à cibercriminalidade? E eu vou um pouquinho além. Por que eu vou um pouquinho além? Porque, na realidade, nós vamos começar a perceber, através das informações que eu vou expondo para vocês, que o problema da cibercriminalidade, ele, de maneira nenhuma, é local. Ele não afeta apenas um determinado grupo de pessoas, mas ele simplesmente consegue ser um fenômeno mundial. E muito mais do que isso, ele hoje acontece, nas situações mais inusitadas, voltando-se para fatos do cotidiano, e sendo o fenômeno, na minha opinião, mais democrático que eu conheço. Atinge a todos, pobres, ricos, sábios, incultos, não tem ninguém a salvo. Cibercrime é extremamente democrático. Como eu estou mencionando, cibercrime, na realidade, é uma palavra que foi cunhada a partir da reunião do grupo dos países mais desenvolvidos, uma reunião em Lyon, na França, e sempre tem o sentido de fraude desenvolvendo computadores, sistemas, redes empresariais. Um conceito que já está bem difundido, bem conhecido. Eu quero chamar muito mais a atenção para o momento que nós enfrentamos, não só no Brasil, como no mundo. Só para vocês terem uma ideia, o Centro de Reclamações de Internet, um órgão que ele procura reunir estatísticas relacionadas ao fenômeno do cibercrime, e num trabalho que ele fez em parceria com algumas informações coletadas pelo FBI, estimou que apenas nos Estados Unidos, no período de 2008 a 2009, aconteceram prejuízos relacionados à cibercriminalidade, que remontaram à importância de 560 milhões de dólares. É algo extremamente significativo, porque um valor como esse, de 560 milhões de dólares, países menos desenvolvidos não têm um produto interno dessa grandeza, dessa magnitude. Se nós formos verificarmos o efeito da cibercriminalidade, através de fatos que aconteceram no decorrer dos últimos anos, nós vamos ver que isso, na realidade, é um fenômeno que tem se elevado, aumentado, se qualificado. Vamos relembrar, por exemplo, alguns episódios que envolveram cibercriminalidade. Por exemplo, uma infecção muito antiga, eu acho que é tão antiga que só eu e o Dr. Sobral, a gente lembra dessa infecção do Maidum, que trouxe prejuízos naquela época, dada a sua inovação, aquilo que ele conseguia fazer, da ordem de 38 bilhões, que não foi só por sistemas que foram afetados e que permitiram acessos indevidos, mas por destruição de informação, cessação de atividades, derrubar servidores. Isso foi um início muito forte e, principalmente, devastador. Na sequência, logo na esteira, veio o I Love You. Nada de declaração de amor, nada de filminho romântico, nada de agradável, mas um vírus que teve a capacidade de trazer prejuízos que ultrapassaram a ordem de 15 bilhões de dólares e já começou a mostrar o potencial ofensivo, não só dentro do território norte-americano, que foi um dos principais afetados, mas no mundo inteiro. Na sequência, nós tivemos... E é um negócio muito curioso. A sequência foi o Conficer. Conficer já é alguma coisa que, para administradores de sistemas que fizeram bem a solução de casa, já é episódio superado. Ainda tem muita gente por aí com seu computador infectado com o Conficer. Ainda tem muita gente, passados mais de sete anos do advento inicial do Conficer, que está andando com ele por aí, está cultivando ele na sua horta digital chamado computador, e está andando com ele. Aí se inaugurou uma nova época no potencial ofensivo dos ataques digitais. Stuxnet. Stuxnet foi algo muito agressivo e perigoso. Por quê? Porque ele inaugurou aquela situação de que, através do desenvolvimento tecnológico, criou-se os chamados ataques direcionados, voltados principalmente para determinados objetivos. Stuxnet, ele tinha um objetivo principal de afetar sistemas proprietários, principalmente aqueles que estavam relacionados a sistemas de controle para a utilização de equipamentos da empresa alemã Siemens, que controlavam centrífugas, que faziam a purificação e o processamento de urânio, para obter urânio de uma pureza melhor. Só que esse tipo de vírus, ele conhecia todo o firmware da centrífuga, implementava algumas mudanças na frequência com a qual ela trabalhava, fazia com que ela alternasse isso de uma maneira imperceptível, trazia um funcionamento anômalo da centrífuga e o resultado final era a explosão daquele equipamento. Agora, imagina, explode um equipamento, uma centrífuga, que está cheio de urânio lá dentro. Uma bela de uma explosão, que a gente usa muito no jargão policial, é uma explosão suja, porque expande urânio. Não se tem muito, assim, informação precisa sobre os danos que esse Warner causou, o Stuxnet, por quê? Porque a maior parte dos países afetados foram aqueles que, na realidade, desenvolviam atividades relacionadas à purificação de urânio com fins bélicos e não deram o braço a torcer, não falaram o que aconteceu, mas se sabe o que aconteceu. E foi devastador. Por que eu falo que inaugurou uma nova forma de ataque? Porque a sequência do Stuxnet, o que aconteceu? No minuto que o código-fonte dele começou a cair no domínio de determinados grupos, já apareceu o quê? O Dukil, que é um outro malware, e que já trazia customização, principalmente, para equipamentos industriais, já voltado para quê? A obtenção de informações relacionadas à produção e desenvolvimento industrial. Espionagem comercial. E aí vem ainda uma coisa pior, o Flame. O Flame é de uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma simplicidade, bem contraditório o que eu estou falando. Mas ele é de uma capacidade que ele consegue se transformar. Eu costumo até brincar, eu estava discutindo isso com alguns analistas de malware, e a gente estava falando, o Flame é quase que mágico, você estala o dedo, ele se transforma. E se ajusta exatamente ao tipo, ao modelo, ao sistema operacional, aos recursos tecnológicos que estão dentro daquele equipamento que ele infectou. Impressionante. Com base no desenvolvimento proporcionado pelo Stuxnet. Stuxnet, Dukil, Flame. Paralelamente a isso, se começou a ver os ataques direcionados através das redes de botnets. Houve até um apogeu que foi com a elevação da rede Zeus, que teve efeitos devastadores. Se vocês tiverem oportunidade, façam uma pesquisa na internet. Existe uma fundação norte-americana, Fundação... Side Shadow, se não me engano. Daqui a pouco eu dou uma conferida e passo certinho o endereço para vocês. E ela se dedica ao estudo exclusivo de botnets. Inclusive passando algumas informações relacionadas a CNC, que são as centrais de controle dos equipamentos bots, que ele consegue detectar e desmantelar no mundo inteiro. Se alguém achar que isso é um fenômeno que está mais para afetar atividades e países desenvolvidos, está muito enganado. Porque se pegar as estatísticas que eles colocam dos últimos cinco anos, vai perceber o quê? Vai perceber de uma maneira bem clara como que se aumentou a quantidade de equipamentos afetados, os equipamentos que são máquinas zumbis, que estão ativos dentro do nosso país. E os seus donos nem sabem. Como eu disse, se tem gente ainda ali regando todo santo dia, cuidando como se fosse um bichinho de cimação do antigo conficker, tem muito mais gente com o seu equipamento dentro de uma botnet e não sabe. Não tem a mínima noção a respeito disso. Mas eu tenho antivírus. Eu comprei, fui lá bonitinho, instalei o antivírus na minha máquina, e a sua máquina está infectada. Eu já tive a oportunidade de atuar em casos em que o cara comprou o antivírus, na esquina da casa dele, e o antivírus já veio com o vírus, já nele, pronto para infectar a máquina. Porque esses são hábitos típicos do brasileiro. Se ele pode levar vantagem, ele quer levar vantagem. Então ele não vai pagar uma licença. Ele quer de graça. Aí ele pega e olha e fala, não, mas tem disponível na internet uma série de programas, são bons. Ah, mas o meu amigo falou que esse não é bom. Aquele ali, que é o pago, aquele é bom. Então eu preciso pôr aquele. Só que aquela situação, as pessoas usam tecnologia sem terem a mínima visão, a mínima noção do que estão fazendo, do que estão usando e do que têm nas suas mãos. Não sabem. E isso dá margem à atuação daqueles que sabem e que, por sinal, têm intenções criminosas. Os valores envolvendo a indústria do cybercrime no Brasil e no mundo, gira em torno de 560 milhões a 1 trilhão por ano. E isso são estimativas de empresas que trabalham principalmente com segurança da informação na internet. No Brasil, se tem uma visão de que mais de 63 bilhões no período de um ano se andou se desiando. O Brasil ainda tem um problema muito sério no que diz respeito a estatísticas do cybercrime, porque, primeiro, existe uma cultura por parte do empresariado no geral de não divulgar terem sido vítimas de cybercrime. Aqui no Brasil, nós não trabalhamos com a compulsoriedade da notificação das informações relacionadas à atuação criminosa. Grande erro, não é, doutor Sobral? Porque se isso acontecesse, a polícia teria uma série de ferramentas para poder entender perfeitamente certas situações envolvendo crime e criminosos, e teria uma ferramenta muito preciosa para poder atuar, e atuar principalmente no que diz respeito à prevenção e à antecipação da ação criminosa. Nos Estados Unidos, uma série de informações de natureza penal e criminal são de notificação compulsória. Ou a empresa notifica, ou se vier a se descobrir qualquer situação, principalmente por conta de pagamentos de seguro, que é onde é mais feito o controle desse tipo de situação, ele vai tomar, é uma bela de uma multa e não vai receber nada. Então a notificação é obrigatória. E as empresas norte-americanas já aprenderam, perceberam que não existe um impacto tão real, tão efetivo e tão negativo à sua imagem, quando ela é vítima de um cybercrime, divulga e toma as providências e demonstra que tomam as providências. Então, efetivamente, não é alguma coisa prejudicial, mas isso em função de uma outra cultura. Quando você fala de cybercrime, principalmente como alguma coisa que tem esse potencial devastador e que não é um problema exclusivamente do Brasil, nós estamos falando de algo que tem sido analisado à exaustão pelas Nações Unidas há muitos anos. Quando se começou a discussão dentro do Congresso Nacional relacionado aos projetos de criminalização de cybercrimes, nós já tínhamos o quê? Convenção de Budapeste. A Convenção do Cybercrime, que estabelece nos artigos de 2 a 10, as categorias quanto à matéria penal, dá uma série de informações que são relacionadas à necessidade dos países signatários e ratificadores dessa convenção, estabelecerem as suas próprias regras, as suas normas relacionadas ao cybercrime, e principalmente a adoção de uma série de medidas que fazem com que a repressão ao cybercrime tenha um aspecto uniforme. Porque não adianta muito, no início dos trabalhos de investigação de crimes, de cybercrimes, como o fenômeno do cybercrime é transnacional, ele envolve vários e vários e vários estados soberanos, o que acaba acontecendo? Infelizmente, você precisa de regras que criminalizem determinadas condutas, tanto em um como em outro país. Um exemplo que fica muito claro da gente entender. Para um norte-americano, criticar alguém e criticar pesadamente, às vezes até envolvendo a honra pessoal, é apenas exercício da liberdade de expressão. No entanto, essa mesma prática, se fosse perante a legislação brasileira, seria considerado crime contra a honra. Se você não estabelece limites de repressão mínimo que equiparem as figuras criminosas dentro dos estados que compõem aqueles que estão interessados, no caso das Nações Unidas, em reprimir essas ações criminosas, o que é crime em um, não é crime em outro lugar. É conduta aceitável. Consequentemente, como é que você vai reprimir de uma maneira adequada? Fica difícil. Essa é uma das grandes preocupações, por isso que, através da Convenção de Budapeste, e, principalmente, o Conselho da Europa, que hoje é o mais preocupado com relação a essas políticas para os países europeus, e alguns órgãos das Nações Unidas, se procurou dar um tratamento uniforme nos países. Hoje, os principais desafios no que diz respeito ao combate aos cibercrimes é, principalmente, a complexidade do mundo da informação. Durante muito tempo, eu que tive a oportunidade de trabalhar, de ajudar e de contribuir nos projetos, principalmente durante a tramitação do... Me dá uma raiva quando eu escuto essa expressão AI-5 digital, porque é como eu que fui testemunha e que vi muito isso, um projeto que não dedicou uma mísera e uma única linha a falar absolutamente nada sobre direito de propriedade. E ser taxado dessa maneira por mero capricho e interesse e, principalmente, manipulação de massas. Foi a oportunidade que eu tive de ver o maior exemplo de manipulação de massas para atender não os interesses populares, mas para atender interesses particulares e econômicos muito fortes. Aí eu vi o que é a manipulação de massas. Então, o que acontece? Durante, principalmente, a discussão desse projeto, foram reuniões em cima de reuniões, muita discussão, muita crítica, muito acordo, parecer para lá, opinião para cá, fulano está de acordo, a gente meio que formou até uma familiazinha na discussão desse projeto. fizemos amigos assim que vão estar com a gente para sempre, mas cansou. Concordo plenamente com o doutor Sobral, cansou. Dez anos discutindo a mesma coisa. Oh, vai ter reunião. É? Tratar do quê? Não, eu estava... Não vou. Cansei. Chega de dar parecer, chega de discutir, chega de argumentar. E interessante, a gente argumentava e não vinha contra argumento. Não vinha nada. Não tinha proposta adequada. Agora, o grande problema é que, quando você fala de legislação voltada para criminalização ou, para enfrentamento de cybercriminalidade, você tem que entender uma coisa. Não adianta você querer normatizar qualquer tipo de nova tecnologia. Porque de manhã você cria uma norma para a tecnologia X e, à tarde, ela tem que ser revogada em função do advento da tecnologia Y. Você cria regras gerais as quais tentam dar um enfrentamento para a questão e trazem ferramentas para quem vai investigar, para quem vai acusar, defender e julgar. Esse é o espírito, é o sentido que a lei tem que incorporar no que diz respeito à tecnologia. Por quê? Complexidade do mundo da informação. O avanço tecnológico... Eu sou de uma época... Lá vou eu entregar a minha idade. Fazer o quê? Que notebook era o estado da arte. Notebook hoje não é o estado da arte. Nós estamos falando de tablets extremamente poderosos. Nós estamos falando de comunicação global. Nós estamos falando da minha capacidade de simplesmente me comunicar com qualquer pessoa, em qualquer horário, em qualquer instante e em qualquer parte do mundo. Como eu normatizo essas questões? Não existe uma forma de normatização efetiva para isso e rápida que enfrente essa situação e, principalmente, essa velocidade com que a tecnologia avança. Isso é um desafio no combate ao cybercrime. Por quê? Porque, principalmente, a internet, ela continua numa escalada mundial muito grande. O que era a internet com o advento dela por volta de 1995, quando ela atingiu a escala comercial no Brasil? E o que é a internet agora, em pleno 2013? Percebam toda a evolução que teve. Grandes adventos, grandes redes. Orkut, mania nacional. Hoje? Não. Estamos falando de Facebook. E Facebook passando por uma série de transformações. E eu acredito que ele não sobreviva mais alguns anos em função do advento de novas coisas que vão acontecer. Essa é a nossa realidade tecnológica. Dispositivos móveis se multiplicando. Fontes de informação se multiplicando. Você simplesmente... Antigamente, aquela história. Alguém falava uma palavra difícil. Se você fosse chamado de nefilibata por alguém, você até não ia se sentir tão ofendido por não entender do que se tratava. Aí, na primeira oportunidade, ia correr para um dicionário para entender se você foi elogiado ou se você foi realmente avacalhado. Agora, isso não acontece. Na hora, você saca o seu poderoso telefone celular, entra no seu browser, dá uma gulgada e já descobre que você está sendo ofendido. Por quê? A proliferação do fenômeno do Big Data. E mais, em se tratando disso, você vê a necessidade de um acompanhamento constante, principalmente por parte das grandes empresas. Só que quando você fala de acompanhamento constante das empresas, você está falando em investimento. E nem todas as empresas têm uma capacidade de investimento adequada para fazer frente à velocidade da transformação tecnológica que nós verificamos. Isso explica muito a proliferação do fenômeno do cybercrime. Outras dificuldades que nós temos. Distância temporal. A distância temporal, dadas as características do cybercrime que envolve normalmente redes, é algo complicado. Aliada à distância espacial, isso se torna verdadeiro desafio para você pegar e investigar um cybercrime. A distância temporal está muito relacionada a quê? O cybercrime tem conduta fracionada. São crimes continuados. Quando você fala da distância espacial, você está falando do cara que está afetando um bem no Brasil, atuando a partir da Bulgária e usando sistemas que estão rosteados nos Estados Unidos, por exemplo. Como é que você faz frente a esse tipo de investigação? A falta de conhecimento técnico também é algo, eu tive a oportunidade de discutir bastante isso com o doutor Sobral durante o nosso almoço, é algo que vai comprometer sobremaneira o que vai acontecer daqui para frente quanto à investigação de cybercrimes. Isso tanto dentro da escera pública como dentro da escera privada. Nós já deveríamos estar desenhando a geração que vai se encarregar de atuar nesse tipo de investigação. As outras dificuldades, eu não vou gastar muito tempo, são de natureza principalmente técnica, porque, por exemplo, antigamente alguém pegava e falava assim, olha, a minha máquina é extremamente atualizada, eu tenho um 386. Uau, você conseguiu comprar um 386? Que beleza! Estado da arte! O 386 hoje, um iPhone de primeira geração tem capacidade de processamento no mínimo cinco vezes superior a um 386. Isso para não voltar ainda mais atrás. Então, esse avanço tecnológico dificulta a formação de mão de obra adequada especializada. São senhas biométricas, são dimensões discos rígidos, que cada vez mais... Um tera? Quem quer comprar um computador que só tem um tera de HD? Ah, não quero esse não. Quero aquele que tem dois tera. E o grande problema que se enfrenta dentro da escera pública? Investimento. Investimento na especialização e no aparelhamento das unidades que vão fazer frente a isso. É triste dizer, mas não é uma política de Estado você fazer frente a isso. Não é. E isso só vai acontecer quando? De forma reativa. Invadiram a página da presidenta. Para mim é da presidente, mas tudo bem. Invadiram a página da presidenta. Ah, tem que fazer alguma coisa. Aí corre, lembra, tira a polícia lá do chiqueirinho dele e traz aqui para ver se ele pode fazer alguma coisa. Não, é o lugar que hoje está reservado. A polícia se tornou um monstrinho que ninguém quer assumir a paternidade. Consequentemente, esconde ele na sala escura e só tira quando é extremamente necessário e indispensável. Terminou o que estava fazendo, põe na salinha de novo. Então não tem investimento. Não existe investimento algum. Para vocês terem uma ideia, uma das primeiras providências que foi tomada pela administração Obama, ainda por conta do primeiro mandato dele, qual foi? Ele pegou, criou uma superagência que tinha embaixo do seu guarda-chuva todas as principais agências de inteligência, porque ele estava preocupado com internet, com tecnologia. Deu o maior orçamento e falou, você vai tomar conta. E fez mais. Isso ele plantou há muito tempo. Aí o que ele fez? Ele falou, o orçamento é seu, você controla. Você controla o fluxo de informações. Ele falou, agora eu preciso da pessoa certa. E foi buscar um profissional com a mais larga experiência na área pública, conhecia o que acontecia dentro da área pública, e mais ainda um profissional qualificadíssimo na área privada. E falou, você é o cara, senta aqui e administra. E foi o que ele fez. Mostrou a preocupação com essa área. 150 bilhões. Não, não existe orçamento norte-americano maior do que para essa área. Não tem preocupação certa com a coisa certa. As consequências, uma delas nós sabemos. Está lá no colo do doutor Sobral para ele descascar. E outra, conseguiu reverter uma tendência muito clara de furto de informações que vinha ocorrendo paulatinamente no decorrer dos anos, principalmente por conta de países asiáticos. Inverteu o papel. Percebam o que é você ter visão. A nossa falta de previsão legal específica para alguns casos não tem a ver com o advento da lei a 12.737. Doutor Sobral e a gente já discutimos tanto por causa dessa lei. Discutimos bastante, eu sempre falei, isso é uma aberração jurídica. Eu não vou entrar nos aspectos relacionados à lei, porque eu acho que não vem ao caso. E eu tenho que concordar, principalmente, por saber qual é a realidade brasileira, quando o doutor Sobral fala, tem que tirar da pauta. Tem que se avançar, tem que se discutir. Hoje, o que faz mais falta para quem atua nessa área não é lei substantiva, é lei adjetiva. A falta de normatização na obtenção de informações é muito mais perversa e pior do que a existência de um tipo legal para criminalizar alguma coisa. É muito séria uma situação como essa. Porque o que acontece? Crime praticado por meio eletrônico, ele tem como característica principal ser extremamente volátil. No que diz respeito à coleta de evidências, à coleta de provas e de indícios, como quer a legislação brasileira, ele é volátil demais. É um processo muito lento, muito oneroso de você coletar essas informações. Resultado, nem sempre você consegue fazer frente a essa velocidade. A consequência é impunidade. Porque você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E, consequentemente, não vai deslindar qual é uma autoria delitiva. Eu elenquei aqui, eu comecei a fazer uma lista, e como eu sou muito prolixo em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito à crítica, não é, doutor Sobral? Eu acabei cortando, 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 e deixei seis pontos principais que impactam diretamente a investigação de cybercrimes no Brasil. A falta de harmonização entre a legislação penal brasileira e os tratados internacionais sobre cybercrimes, na minha opinião, é o que encabeça toda essa relação. Sabe por quê? Porque hoje eu trouxe uma estatística do Unudec, que eu vou passar daqui a pouco, mostra que, se você for depender de coletar determinadas informações, no exterior principalmente, você vai perpetuar uma investigação, o que não pode acontecer, de maneira nenhuma. Hoje, por exemplo, uma simples informação que eu, como delegado da Polícia Civil de São Paulo, ainda, tenha que coletar nos Estados Unidos, eu posso usar o Emilate, mas eu vou esperar pelo menos quase que um ano para isso. Ah, eu vou pedir para o Canadá. vamos pedir por algum tipo de acordo de cooperação mútua. Isso daí não vai ser remetido em prazo inferior a um ano, dois anos, seja lá o que for. Não existe investigação que sobreviva numa situação como essa. E é muito simples. O simples fato de eu usar, por exemplo, um proxy localizado fora do país, eu estou cometendo uma ação de Internet Bank de São Paulo contra uma vítima de São Paulo, um banco localizado em São Paulo, mas eu estou usando um proxy fora do país. Isso vai demandar que eu colete informações fora do país. Muito que bem. Eu vou pedir essa informação. Um ano? Não tem investigação que resista a isso. Muitas coisas que ficam abarrotando e atormentando a vida de unidades de Polícia Federal e de unidades de Polícia Civil são o reflexo de crimes que foram praticados há quatro, cinco anos atrás, cujos ecos estão aparecendo agora. Não tem sentido. É antiprodutivo. Não é inteligente você atuar dentro de uma situação como essa. E a grande responsabilidade, nossa legislação penal não permite que nós assamos a utilização de acordos de cooperação internacional e, principalmente, Rede 24 por 7. Se eu quiser usar a Rede 24 por 7, eu tenho que me reportar ao ponto de contato aqui no Brasil, que, no caso, é a Polícia Federal. E aí eu vou ter que vencer toda uma burocracia dentro da minha própria instituição para acionar a Polícia Federal. Mandar para a Polícia Federal vencer a burocracia dentro da própria Polícia Federal para que, finalmente, isso saia daqui do país. E, dadas as circunstâncias de falta de harmonia política, nós estamos sob a égide de um governo que não é alinhado com o governo federal. Você fala em ficar atuando de Polícia Federal para lá e para cá, a política já imediatamente põe o bedelho no meio e corta o seu barato para falar o menos. Consequentemente, a investigação acabou. Só que aquela história para uma vítima, ela olha para mim e fala, senhor delegado, o senhor é o culpado, o senhor não investiga, o senhor não levanta, não corre atrás. Como é que eu vou falar para ele? Não, é um problema de mutual legal assistance. Não tem como. Um parêntese, Mariano, que é a importância da Lei 12.830, que foi um primeiro passo no sentido de dar à Polícia Judiciária, que é a Polícia de Investigação e a Autoridade Policial, que é quem presenta à Polícia Judiciária a sua autonomia necessária para bem conseguir conduzir as investigações. Tem muito ainda a avançar, mas... Começou. A Polícia que foi esquecida e abandonada após a Constituição de 88, ela começa a se recuperar, porque não há sociedade justa, igualitária e segura sem a atividade de uma Polícia de Investigação preparada e instrumentalizada. Então, voltamos. A Polícia Federal conseguiu nos últimos anos recuperar parte da credibilidade perdida e eu espero que todas as Polícias Civis Judiciárias também alcancem a credibilidade que é o primeiro passo e depois o investimento e que nós não sejamos alvo de contingenciamento que para, breca, interrompe todos os projetos e avanços. Então, começou a andar, Mariana. Exato, mas você vê, Sobral, só a existência como dificuldade do meu argumento no item 1 e no item 2 já espelha qual é a realidade. E, para ainda complicar mais esse aspecto, você bem sabe que existem muito poucas unidades especializadas e as poucas que são especializadas dentro do país, elas ainda não alcançaram um mínimo grau de excelência no que diz respeito à sua qualificação profissional. Veja um exemplo de São Paulo. Eu sou um severo crítico daqui. Por quê? Ao invés de nós avançarmos e criar mais delegacias, a única delegacia que existia dentro do DEIC, ela simplesmente foi transformada, foi tirada uma boa parte da sua atribuição e foi fracionada por unidades de base territorial aos distritos que vão investigar. Aí, consequentemente, o que acontece? O distrito não dá conta nem do que acontece no seu entorno. Ele ainda vai ter que apresentar um nível de especialização, uma mão de obra qualificada para poder fazer uma investigação a qual ele não está aparelhado para isso. Se sequer a especializada que existia anteriormente estava aparelhada, o que dirá uma unidade de base territorial? Então, São Paulo caminha na direção oposta. Totalmente oposta. E, contrariamente, inclusive, a 12.735. Contrariamente. Esse é um problema muito sério. Mas por quê? Política. Questão política. Política. Faltam profissionais capacitados. Isso é fato. Um profissional da área de ciberinvestigação não é um profissional simples de ser encontrado, porque o seu grau de conhecimento ele tramita entre o conhecimento técnico e o conhecimento jurídico. Eu não posso pegar um bom profissional da área jurídica, dar a ele a condição de investigador de cibercrime se ele não tem o conhecimento técnico adequado. Uma boa parte sabe do que eu estou falando. você quer ver UFC Brasil 0001? Fecha essa sala aqui, coloca um time de engenheiros de um lado e do outro lado coloca um time de advogados. Tranque, sai e volta daqui algum dia. Duvido que esteja algum vivo aqui dentro. Porque é natural, a área jurídica dificilmente gosta de conhecer, de conversar com a área técnica. A área técnica fica, não, porque fica aquele juridiquês babaca, amarra tudo, quero fazer isso, não pode, quero fazer aquilo, não pode, tem a norma tal, a área jurídica fica reclamando, esses caras ficam falando técniquês para lá, técniquês para cá, e eu não entendo nada do que eles estão falando, é tudo besteira, tem que respeitar a norma, e ninguém se entende. Então, agora você imagina um profissional que tem que transitar entre uma e outra área falando a linguagem adequada, não é um profissional simples. Existe uma cultura brasileira de pegar o primeiro tonto, quer dizer, a primeira vítima que aparecer na frente e falar assim, parabéns, você está empossado, é você. Essa é a cultura. E não é a cultura adequada. Por que não é a cultura adequada? Porque não é um profissional que você possa formar da noite para o dia. Então, isso é alguma coisa complicada. E para complicar ainda, a maior parte dos órgãos que atuam dentro dessa área, eles só sabem fazer uma coisa, busca e apreensão. E nessa situação de busca e apreensão, o que acaba acontecendo? Destruição de provas, falta de diretrizes para que você possa investigar, e principalmente, por causa das características do cybercrime, como eu falei, a sua volatilidade no que diz respeito, aos elementos de prova que tem que ser colhido, obediência à cadeia de custódia, é alguma coisa muito complexa para se atuar. E aí, resultado, você não vai conseguir coletar nada. Avançando um pouco. Vejam que as principais fontes de informação e cybercrime são normalmente endereços eletrônicos, IPs, endereços de correio eletrônico, domínios. As informações que se busca hoje estão nos principais mecanismos de buscas. E, para fazer uma investigação adequada, você tem que trabalhar com equipamentos apreendidos, realizar interceptações telemáticas, infiltrações policiais. Por isso que eu critico. Você simplesmente sair buscando mandado de busca e apreensão para lá e para cá, não é medida de investigação adequada. Não obedece uma necessária e anterior compreensão do que realmente você está apurando. Mas é complexo. É complexo. Por isso que a mão de obra tem que atender determinadas condições mínimas para poder fazer um trabalho adequado. Quando você está falando de cyberinvestigação, você precisa realmente atender o que a gente chama os seis A's da forense computacional. Avaliação, aquisição, autenticação, análise, articulação e armazenamento. São poucas as investigações que, no final das contas, elas estão preocupadas com isso. Mais fácil. Onde que aconteceu? Tal lugar. Então, vamos lá. Pede busca e apreensão para o juiz e vamos lá sair aprendendo tudo o que é necessário. A consequência é situações que eu já tive oportunidade de dar alguns pareceres em cima disso, como num caso que eu não vou falar qual é a unidade policial, o que aconteceu foi o seguinte. Busca e apreensão a empresa, entraram dentro da empresa, apreendem tudo, aí levaram todos os computadores embora. Só tem um pequeno detalhe. Todas as máquinas que existiam lá dentro eram tudo all in one. Aquele tipo de equipamento que é um monitor que já está incorporado nele o equipamento. Como não há necessidade de levar os monitores, não levaram monitor nenhum. Só levaram as poucas torres que acharam. Fizemos a busca e apreensão. Todos os computadores restaram na empresa. Ficou tudo lá. Isso é falta do quê? Conhecimento técnico adequado. Ainda tem gente que é ferrenho defensor do quê? Olha, primeira providência num local de crime praticado por meio eletrônico. O que você tem que fazer? Arranca da tomada o computador. Os meus poucos espaçados cabelo, quando eu ouço uma coisa dessa, eu sinto vontade de terminar de arrancar e ficar careca logo de uma vez. Porque não é possível que numa época como a nossa, que a gente tem, a gente consiga ainda ouvir gente soltando essa informação e gente que se diz qualificada em locais qualificados. eu vejo muito juiz soltando mandado de busca e apreensão para cima e para baixo, onde está escrito o seguinte, o senhor delegado de polícia deverá observar a não apreensão dos computadores, mas a sua cópia em local. Está bom. Imagina a sobrava pegar, eu vou numa empresa que tem um CPD, eu não posso levar nenhum equipamento para a bancada, eu tenho que fazer a colonagem forense lá. Beleza, não é? Imagina eu lá na sede da empresa, impactando toda a atividade da empresa, falando, olha, o seu CPD hoje não vai poder funcionar. Eu tenho que fazer a duplicação de tudo. Fazer um desafio, mas se estiver em nuvem. Você não vai fazer. Você vai sair por aí derrubando o cloud para lá e para cá. Qual empresa grande que não vai estar em nuvem? Fica a pergunta. Fica. Fica a pergunta. E nós estamos lidando com alguma coisa extremamente complexa. Por quê? Dentro do que é requisito para a admissão de prova eletrônica, se a gente for fazer uma análise extremamente crítica e sóbria, vai ter muita pouca coisa para que vai sobrar. Por quê? Quais são os requisitos para a admissão da prova eletrônica? A admissibilidade, a observância da cadeia de custódia, a relevância, que ela esteja completa e não fracionada, e que venha de fonte confiável. Agora, eu desafio muitos a me indicar um inquérito policial, com exceção dos que o doutor Sobral preside dentro da sua unidade. Eu já te coloco na exceção, Sobral. Que você consiga enxergar que realmente está havendo uma obediência aos requisitos de validade. Quando se fala de cadeia de custódia, a cadeia de custódia no Brasil é uma verdadeira piada. tem muito e muita gente que chega e fala, olha, eu preciso defender o meu cliente em função de uma informação que foi, que alega-se que estava contida no computador dele. Eu quero fazer uma contraprova e necessito de uma perícia forense. Então, por gentileza, senhor juiz, o senhor pode determinar que me seja entregue esse disco rígido? Ah, que disco rígido? Aí lá vai o escrevente dentro de uma sala gigante, apinhada de tudo que você vai imaginar, gaiola de passarinho, espingarda, televisão de 1950 e tal, procurar o disco rígido lá dentro. Em condições de armazenamento, que certamente é zero, é nada. E aí, com que tipo de prova você vai produzir? Qual é a obediência à cadeia de custódia que realmente você vai ter? Falando em tendências mundiais no combate aos cybercrimes, primeiro, o que se verifica é a articulação das unidades de investigação. Por quê? Porque já se chegou àquela conclusão de que ou isso acontece, e isso eu estou falando do panorama fora do país, ou isso acontece, ou realmente você não vai conseguir fazer frente às ameaças. Lembre-se do que o professor Fernando Pinho falou de manhã, e é realmente o que ele trouxe, é uma verdade, existem laboratórios completos, complexos, de referência, de ponta, de investigação de cybercrimes do FBI, espalhados pelos Estados Unidos, e que são exaustivamente utilizados por polícias locais. Não esquecer que dentro da figura da polícia norte-americana, ela é municipalizada em muitos lugares, exceto aquela situação de condado, com a eleição do Cherif lá. E aí o que acontece? Eles usam esses recursos, mas o principal é esse esforço articulado no sentido de compartilhação de informação. Por quê? Porque o FBI enxergou uma coisa muito interessante. Às vezes eu estou lidando com um cybercriminoso que percebeu que ele, localmente, estava tendo pouco sucesso, expandiu muito as suas atividades, e o que aconteceu? Ele saiu do foco de ação de uma polícia e foi para um outro lugar. Eu, tendo essa informação concentrada, eu consigo fazer frente, identificar, atuar mais eficazmente no que diz respeito a modus operandi, e, principalmente, prover um esforço para que eu tenha todo o controle sobre o que ele anda fazendo e onde ele anda fazendo. Pode completar. Até imagino. Posso fazer uma parte? Pode, claro. O Fernando tinha feito uma pergunta, eu acabei não respondendo, esqueci. sobre o compartilhamento... Enquanto você fala, eu vou pegar. ...de equipamentos, de tecnologia, de esforços entre o FBI e as polícias locais. No Brasil, nós temos uma grande dificuldade. Se você for em dez palestras que envolver órgãos diferentes, nas dez, você vai ouvir duas palavras todo o tempo. Integração e compartilhamento. Nós temos que integrar e cooperar, integrar e cooperar, integrar e cooperar. Acaba a palestra, cada um vai para o seu canto, não integra nem coopera. Isso é em todo o país, de todas as esferas, seja nos próprios órgãos estaduais, nos órgãos municipais, é horizontal e vertical. É desintegra e atrapalha. Muitas vezes, porque você tem um problema e não tem recurso, então ninguém quer. Então, esse problema não é meu não, esse é seu. Aí o cara fala, não, não, é meu não, é dele, o dele, e fica o problema rodando em círculo, ninguém quer. De repente tem uma crise e aparece o recurso. Então, aquele problema que ninguém queria, todo mundo fala, não, ele é meu. Aí começa a puxar, porque apareceu um pouquinho. Acaba a crise, o dinheiro também vai embora, aí começa de novo o jogo de empurro do problema. Então, realmente, nós não amadurecemos ao ponto de termos uma matriz de responsabilidade muito clara dentro do país. Fora a questão da vaidade, né, Sobral? Porque o que acontece? É necessário, Mariano, que cada unidade tenha um centro de referência, se ele não tem um problema, ele tem um problema por ano, e ele quer montar um laboratório, a polícia técnica, a polícia quer montar um laboratório, mas ele não tem caso aí. Ah, não, porque um dia eu posso vir a ter... Por que a gente não cria um centro nacional? Nos Estados Unidos é assim, centro nacional, diz o centro nacional daquilo, todo mundo trabalhando junto, empresa, academia, governo. Na Inglaterra é assim, na França é assim, na Espanha é assim, e no Brasil? Não, no Brasil, cada um tem o seu centro. É o centro da polícia federal, centro da polícia estadual, centro do Ministério Público, centro do departamento A, B, C. A única coisa que ele não é, é centro. É, tem centro para tudo, e os centros não se comunicam. Então, realmente, é algo que nós temos que evoluir, amadurecer muito, porque não faz sentido nenhum você multiplicar investimentos. E, de novo, quando eu vejo o Ministério Público querendo multiplicar, replicar a atividade da polícia, lamento muito esse caminho escolhido, porque só vai aumentar o gasto que deveria ter sido canalizado para outra coisa, ao invés dele. E não vai ser eficiente? Não vai. Mas não vai. É evidente que não vai. Então, quando a gente estávamos próximos a resolver esse problema, veio esse movimento, manipulação de massa, e a proposta de emenda constitucional caiu, infelizmente. Caiu, mas a gente vai ainda corrigir essa distorção histórica, só questão de tempo. Por quê? Não adianta replicar investimento. Nós temos é que concentrar e dividir as funções e falar daqui vou eu, daqui ali é você, depois é o outro, e todo mundo junto em um processo. Nós precisamos ter processo. E aí eu ainda vou um pouquinho mais além, doutor Sobral, todos os colegas presentes. Justamente essa não capacidade de articulação, que se fala há tantos e tantos e tantos e tantos anos, e ainda vai se falar por muito tempo, ela traz algo muito sério que, infelizmente, não ocorre padronização de coleta de informações. As metodologias são distintas, cada um enfrenta o problema relacionado à investigação da cybercriminalidade de uma maneira diferente, falando língua diferente, usando métodos diferentes, encarando problemas sobre aspectos diferentes, e isso não permite a adoção de protocolos mínimos que façam com que a investigação se torne eficiente. E com a criação desses protocolos, o que aconteceria? Mesmo aquele que não tenha tantos recursos, o que vai acabar acontecendo? Ele tem um modelo adequado que permite que você avalie a eficiência dentro de um padrão de investigação que torna o recurso muito mais eficiente. Essa é alguma coisa séria. Legislação de cybercrime, ela tem que estar sempre em revisão. Eu vou dar um exemplo muito claro. Toda vez que eu dou esse exemplo, é uma pena que ele não está aqui, ele estica um sorriso de orelha a orelha. O Fernando Pinho Barreira. Por quê? Eu sou um grande fã da legislação de cybercrime portuguesa. Portugal é referência. Ele não está na retaguarda, está na vanguarda. A lei de cybercrimes portuguesa, de Portugal, que, por sinal, foi fonte de inspiração do Luiz Piauí Lino quando ele iniciou a discussão em 1984, para vocês terem uma ideia, é uma das mais avançadas. já passou por uma primeira revisão, se aperfeiçoou e se discute, no momento, a terceira revisão. E ainda vai se discutir mais coisas. E eles estão sempre preocupados. Entre a primeira e a segunda revisão, o que aconteceu? Houve uma reclamação da polícia judiciária portuguesa dizendo que estão sem muitas ferramentas de investigação. Corrigiram na segunda. Eles deram um foco à legislação processual e não à legislação relacionada à criminalização de condutas. Aperfeiçoaram algumas coisas. Incorporaram uma série de coisas. Mas, no Brasil, você não consegue sequer discutir criminalização de condutas. E, quando discute, é segundo alguma outra situação que, infelizmente, não é adequada. há pouco tempo saiu algumas estatísticas relacionadas ao cibercrime no mundo. Essa é da UNODC, que é um órgão que cuida de estatísticas, procedimentos da Organização das Nações Unidas. Eu separei alguns pontos que eu, pelo menos, considero muito interessantes. Vitimização no cibercrime e no crime convencional. Percebam que existe uma escalada em um percentual de crimes, de cibercrimes. Isso daqui é alguma coisa que não é referente exclusivamente ao território norte-americano, mas é mundial. Eu não tive tempo de traduzir tudo. Mas ele faz um confronto entre índice de desenvolvimento humano e crimes comuns e mais os que são considerados cibercrimes. E se percebe uma escalada muito grande, principalmente onde você tem índices de desenvolvimento humano muito alto. O que significa que, quanto mais as pessoas avançam economicamente, quanto mais as pessoas se integram tecnologicamente, maior é a tendência de ocorrer cibercrimes. Como é que as polícias no mundo inteiro gostam de obter, e como eles costumam obter, provas quando diz respeito a fora do país? 73% se valem dos acordos de cooperação mútuas. E olha, eu já mencionei, o Sr. Sobral mencionou, é um dos piores caminhos possíveis. Mas 73% do mundo inteiro acaba se utilizando disso. 9% utiliza o quê? Cooperação Policial Informal. é um procedimento que eu procuro consagrar há pelo menos mais de 12 anos, principalmente com o Dr. Sobral, quando o bicho aperta, Sobral, está assim, está assado, liga, liga. Isso é procedimento, é cooperação policial informal. Deveria ser assim? Não, não deveria. Contato direto com provedores de serviço. E, principalmente, dada a situação que se colocou aqui no Brasil, isso se tornou quase que inviável. E outras situações possíveis. O cybercrime, contemporaneamente, já é alguma coisa antiga, mas ele está ligado intimamente ao desenvolvimento tecnológico e, principalmente, a questões relacionadas à conectividade. Eu estava lendo alguns artigos meus de alguns anos atrás, eu falando, principalmente, o quê? Sobre redes de anonimato, falando sobre conexões, evolução de velocidade de conexão. E eu revi porque eu pretendo atualizar esses artigos. E todo aquele panorama sombrio que eu colocava, eu estou vendo materializado hoje. O planejamento. Pois é. Não é nem só questão de planejamento, é o que você percebe. A atividade de cybercrime hoje, ela está muito relacionada à facilidade com que você se conecta. Muito fácil. troca de informações. São poucos os cybercriminosos que utilizam sistemas hoje stand-alone, ou seja, localizados específicos. Existe uma capacidade de articulação entre os cybercriminosos que é impressionante. Já há situações em que determinadas vulnerabilidades em sistemas, os chamados zero-Ds descobertos num determinado momento, correram o mundo e imediatamente já circularam entre os criminosos e já foram utilizados com sucesso. Eles desenvolveram sistemas, os criminosos, no qual você tem uma cooperação muito grande. E isso complica, porque, se nós já temos um problema brasileiro, um problema local, o que dirá um problema que ainda envolva o mundo inteiro? Para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção para Deep Web. Se fala tanto, Deep Web, Deep Web, conjunto de conteúdo não acessível diretamente, onde você pode ter o seu computador infectado, onde o acesso é exclusivamente anônimo através de sistemas de roteamento independente, utilizado por tudo quanto é tipo de pessoa, e principal, tão desenvolvido no subterrâneo das coisas, que o que aconteceu? Criaram a sua própria moeda, ou seja, se tornou quase que um país independente. Olha a que ponto chega. Para quê? Exclusivamente para que sejam feitas transações que envolvam principalmente o quê? Oferta de conteúdo ilegal. Isso é o mais terrível. Exemplo, Silk Road. Olha uma das telas do Silk Road que eu tenho a oportunidade de trazer para vocês. Comércio, vai lá, olha, você quer comprar uma maconha especial, só custa 2 bitcoins e 18 centos. Você quer comprar uma onça de infamous Jack, você vai pagar 8 bitcoins e 72 centos. E com a toda facilidade de receber diretamente no endereço da sua casa. Correio toca lá, entrega a caixinha para você, dentro você tira a sua maconha especial e consegue consumir com toda a segurança, com um sistema de moeda que não é rastreável. Essa é a situação. Por isso que mais de 430 milhões, como espelho e algumas reportagens, foram vítimas de cybercrimes apenas em 2011. Isso porque, como eu disse, estatísticas no nosso país não são confiáveis. A conclusão que eu posso trazer para vocês é simples. Os crimes eletrônicos, dada a sua complexidade, eles exigem solução rápida e especializada. Nós não estamos fazendo a nossa lição de casa há muitos anos. Nós não estamos dotando os profissionais que estão realmente interessados em fazer alguma coisa das ferramentas que sejam propícias para que a sua missão seja efetiva. E ainda estamos deixando nos levar por questões de interesse meramente comercial que trazem à discussão assuntos que não têm a mínima relevância, que foi o que aconteceu na discussão do projeto Azeredo, no qual o interesse de grandes provedores e de empresas de telecomunicações se sobrepujou ao interesse público. O nosso panorama não é bom. É necessário que o quê? Que a sociedade clame, mas clame com a sua voz da verdade. Não olhando com um senso de raiva ou relembrando de feitos passados de organizações policiais por culpa de dirigentes anteriores. A polícia quer se modernizar, mas ela necessita das ferramentas corretas. Ela necessita do apoio da sociedade. Ela necessita de parceria com os senhores advogados para que isso possa acontecer. Do contrário, nós que já não estamos fazendo frente à cibercriminalidade, vamos continuar na retaguarda da investigação de cibercrimes no Brasil e no mundo. Agradeço muito, desculpe por ter me estendido e agradeço demais pela atenção de vocês. Muito obrigado. que isso, na realidade, é um fenômeno que tem se elevado, aumentado, se qualificado. Vamos relembrar, por exemplo, alguns episódios que envolveram cibercriminalidade. Por exemplo, uma infecção muito antiga. Eu acho que é tão antiga que só eu e o Dr. Sobral lembramos dessa infecção do Maidum, que trouxe prejuízos naquela época, dada a sua inovação, aquilo que ele conseguia fazer, da ordem de 38 bilhões, que não foi só por sistemas que foram afetados e que permitiram acessos indevidos, mas por destruição da informação, cessação de atividades, derrubar servidores. Isso foi um início muito forte e principalmente devastador. Na sequência, logo na esteira veio o I Love You. Nada de declaração de amor, nada de filminho romântico, nada de agradável, mas um vírus que teve a capacidade de trazer prejuízos que ultrapassaram a ordem de 15 bilhões de dólares e já começou a mostrar o potencial ofensivo não só dentro do território norte-americano, que foi um dos principais afetados, mas no mundo inteiro. na sequência, nós tivemos e é um negócio muito curioso. A sequência foi o Conficker. Conficker já é alguma coisa que para administradores de sistemas que fizeram bem a solução de casa já é episódio superado. Ainda tem muita gente por aí com seu computador infectado com o Conficker. Ainda tem muita gente passados mais de sete anos do advento inicial do Conficker que está andando com ele por aí. Está cultivando ele na sua horta digital chamado computador e está andando com ele. Aí se inaugurou uma nova época no potencial ofensivo dos ataques digitais. Stuxnet. Stuxnet foi algo muito agressivo e perigoso. Por quê? Porque ele inaugurou aquela situação de que, através do desenvolvimento tecnológico, criou-se os chamados ataques direcionados voltados principalmente para determinados objetivos. Stuxnet tinha um objetivo principal de afetar sistemas proprietários, principalmente aqueles que estavam relacionados a sistemas de controle para a utilização de equipamentos da empresa alemã Siemens que controlavam centrífugas que faziam a purificação e o processamento de urânio para obter urânio de uma pureza melhor. Só que esse tipo de vírus ele conhecia todo o firmware da centrífuga implementava algumas mudanças na frequência com a qual ela trabalhava fazia com que ela alternasse isso de uma maneira imperceptível trazia um funcionamento anômalo da centrífuga e o resultado final era a explosão daquele equipamento. Agora imagina, explode um equipamento, uma centrífuga que está cheio de urânio lá dentro. Uma bela de uma explosão que a gente usa muito no jargão policial é uma explosão suja porque expande urânio. Não se tem muito assim informação precisa sobre os danos que o Warner ele causou o Stuxnet por quê? Porque a maior parte dos países afetados foram aqueles que na realidade desenvolviam atividades relacionadas à purificação de urânio com fins bélicos e não deram o braço a torcer não falar o que aconteceu mas se sabe o que aconteceu e foi devastador. Por que eu falo que inaugurou uma nova forma de ataque? Porque a sequência do Stuxnet o que aconteceu? No minuto que o código fonte dele começou a cair no domínio de determinados grupos já apareceu o quê? O Dukil que é um outro malware e que já trazia customização principalmente para equipamento ele não afeta apenas um determinado grupo de pessoas mas ele simplesmente consegue ser um fenômeno mundial e muito mais do que isso ele hoje acontece nas situações mais inusitadas voltando-se para fatos do cotidiano e sendo o fenômeno na minha opinião mais democrático que eu conheço atinge a todos pobres ricos sábios incultos não tem ninguém a salvo cibercrime é extremamente democrático como eu estou mencionando cibercrime na realidade é uma palavra que foi cunhada a partir da reunião do grupo dos países mais desenvolvidos uma reunião em Lyon na França e sempre tem o sentido de fraude desenvolvendo computadores sistemas redes empresariais conceito que já está bem difundido bem conhecido eu quero chamar muito mais atenção para o momento que a gente enfrenta não só no Brasil como no mundo só para vocês terem uma ideia o centro de reclamações de internet um órgão que ele procura reunir estatísticas relacionadas ao fenômeno do cibercrime e num trabalho que ele fez em parceria com algumas informações colotadas pelo FBI estimou que apenas nos Estados Unidos no período de 2008 a 2009 aconteceram prejuízos relacionados à cibercriminalidade que remontaram à importância de 560 milhões de dólares é algo extremamente significativo porque um valor como esse de 560 milhões de dólares países menos desenvolvidos não tem um produto interno dessa grandeza dessa magnitude se nós vamos verificarmos o efeito da cibercriminalidade através de fatos que aconteceram no decorrer dos últimos anos nós vamos muito boa tarde para todos é um grande prazer e uma grande honra estar novamente nessa casa onde eu certamente me sinto bem à vontade e principalmente cada vez que eu venho aqui é sempre para rever os amigos não é doutor Sobral apesar das suas ocupações passar mais tempo lá em Brasília do que com a gente aqui e sempre fazer novos amigos e ter a oportunidade de expor um pouco o trabalho que eu procuro realizar eu prometo que eu não vou me estender muito porque cada vez que eu tento me estender muito o doutor Sobral costuma dar aquelas olhadinhas assim para mim eu já sei não estou estou esticando demais minha intenção hoje é justamente passar alguns aspectos sobre a investigação de cibercrimes nós tivemos a oportunidade no período da manhã de ouvirmos uma uma grande mente a respeito do que é a investigação de cibercrimes mas com foco dentro da iniciativa privada o professor Fernando Pinho trouxe algumas informações são interessantes e mostrou que na maior parte das vezes a iniciativa privada ela tem sucesso em fazer frente a muitas questões que estão relacionadas a essas práticas delituosas agora a pergunta que sempre é feita e que não quer se calar qual é o potencial qualificativo quantitativo que as forças de segurança pública dentro do nosso país elas tem para fazer frente a cibercriminalidade e eu vou um pouquinho além por que eu vou um pouquinho além porque na realidade nós vamos começar a perceber através das informações que eu vou expondo para vocês que o problema da cibercriminalidade ele de maneira nenhuma é locais industriais já voltado para que? a obtenção de informações relacionadas a produção e desenvolvimento industrial espionagem comercial e aí vem ainda uma coisa pior o flame o flame é de uma complexidade e ao mesmo tempo uma simplicidade bem contraditório que eu estou falando mas ele é de uma capacidade que ele consegue se transformar eu costumo até brincar e eu estava discutindo isso com alguns analistas de malware e a gente estava falando o flame ele é quase que mágico você estala o dedo ele se transforma e se ajusta exatamente ao tipo ao modelo ao sistema operacional aos recursos tecnológicos que estão dentro daquele equipamento que ele infectou impressionante com base no desenvolvimento proporcionado pelo Stuxnet Stuxnet DoQ Flame paralelamente a isso se começou a ver os ataques direcionados através das redes de botnets houve até um apogeu que foi com a elevação da rede Zeus que teve efeitos devastadores se vocês tiverem oportunidade façam uma pesquisa na internet existe uma fundação norte-americana fundação Side Shadow se não me engano daqui a pouco eu dou uma conferida e passo certinho o endereço para vocês e ela se dedica ao estudo exclusivo de botnets inclusive passando algumas informações relacionadas a CNC que são as centrais de controle dos equipamentos bots que ele consegue detectar e desmantelar no mundo inteiro se alguém achar que isso é um fenômeno que está mais para afetar atividades e países desenvolvidos está muito enganado porque se pegar as estatísticas que eles colocam dos últimos cinco anos vai perceber o que? vai perceber de uma maneira bem clara como que se aumentou a o quantidade